Música Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Emanuel de Argozo Serrano, a tua declaração não relaciona o produto local, não é verdade, não é folha, as liu e o mercado, compara o produto importado. Não é problema, não é custo-produção boato, portanto, a produção é real, se não produz o custo boato e produz o produto, a cara que ela conhece, não impacta o preço. Por exemplo, o fós-dete. Se não é um nato, não gastamos adubos, pú-pú, bini, fini, tratamento, rai, selo-trator, todo o fulano, todo o colher, não gastamos 800 mil dólares, por exemplo, para que ela produz, na hectareira, ela produz duas toneladas, e o preço não é acertado, não custo boato, não é fá-mercado, não é fá-mercado, não é fá-mercado. Mas se não gastamos 800 mil dólares, para o custo-produção hectareira, mas se não produz oito toneladas por cada hectare, autenticamente, o custo de quito, não produz o preço, não é fá-mercado. Então, também, se não produz o preço barato, também, a produção é real, Mas, nós temos que ter uma produção para a produção. Mas, nós temos que ter uma produção para a produção para a produção. Isso dá para quem está fazendo o preço. Nós temos que ter um mercado livre. Nós temos que ter preocupado com a produção para a produção. O que é que ele força a produção de barata, ele vai fazer isso. O que ele força a produção de barata, ele vai fazer isso. Não do que ele for, ele vai fazer isso. Quando procura para barata, quando ele força a produção de barata, ele vai fazer isso. Jorge Serrano Batutan, que tem uma excelente sforço de produção em que ele vai precisar de contribuição para ele. Mas vamos nisso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL